Tem que nascer d'água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer d'água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus O mundo tem o que esquecer A velha vida abandonada Tenho que olhar para Cristo Ora também vigiar Tenho que obedecê-lo em tudo Tenho que crer na palavra Ser fiel a Jesus Até o fim da estrada Tem que nascer d'água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer d'água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Tem que nascer do Espírito Santo Tenho que nascer do Espírito Santo Fiel a Jesus Até o fim da estrada Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer da água Tem que nascer da água